Olá, boa tarde. Começa agora mais uma edição do repórter NBR com as notícias do governo federal. Para combater a crise hídrica, o Distrito Federal vai receber 55 milhões de reais. Os recursos vão ser repassados pelo governo federal. Com o investimento, será possível captar água do Lago Paranoá para reforçar o abastecimento de cidades do DF. O presidente Michel Temer participou da cerimônia. O governador Hollenberg usará as águas do Lago Paranoá em caráter emergencial, porque basta verificar a descrição robusta que ele fez das várias medidas que estão sendo tomadas para a captação de águas de outras fontes, portanto, para alimentar Brasília e evitar qualquer hipótese de risco de falta d'água. E o ministro da Integração Nacional, Helder Barbalho, comentou como os recursos vão ser utilizados pelo governo do Distrito Federal para garantir o abastecimento de água à população. O governo do Distrito Federal possa imediatamente fazer o processo licitatório para a contratação dos serviços de captação de água no Lago Paranoá, que permitirão o abastecimento de regiões que hoje sofrem com desabastecimento e, consequentemente, trazem a necessidade de uma estratégia por parte da CAESB, por parte do governo do Estado, no sentido de garantir a oferta hídrica para os lares de Brasília. Outra cidade que recebeu recursos para garantir o abastecimento de água à população foi Aracaju. O Ministério da Integração Nacional liberou 10 milhões de reais, que vão ser usados nas obras de duplicação da adutora do São Francisco, que atende a região metropolitana da capital de Sergipe, garantindo que a água chegue às torneiras por mais 20 anos. A reforma da Previdência foi tema nesta quarta-feira do programa Revista Brasil na Rádio Nacional, uma emissora da Empresa Brasil de Comunicação, a EBC. Estavam no debate, que contou com a participação dos ouvintes, o deputado federal Darcísio Peronde, do PMDB do Rio Grande do Sul, vice-líder do governo na Câmara e líder do governo na Comissão Especial da Reforma da Previdência. Também o deputado federal Beto Mansur, do PRB de São Paulo, e o pesquisador do IPEA, Luiz Henrique Paiva, além da presidente da Comissão de Seguridade Social da Ordem dos Advogados do Brasil, OAB, no Distrito Federal, Thaís Rideu. Durante o programa, a representante da OAB defendeu uma regra de transição que leva em conta apenas o tempo de contribuição do trabalhador. Na proposta encaminhada pelo governo, homens com 50 anos de idade ou mais e mulheres com 45 anos de idade ou mais deverão cumprir um período adicional de contribuição, uma espécie de pedágio. O deputado federal Beto Mansur admitiu que a regra é um dos pontos polêmicos da proposta. Segundo ele, esse período de transição para quem está perto de se aposentar é muito importante e precisa ser discutido com profundidade. O deputado ressaltou, entretanto, que a idade mínima de 65 anos para a aposentadoria de homens e mulheres não deverá ser modificada. Luiz Henrique Paiva, do IPEA, lembrou que a reforma é necessária porque brasileiros estão vivendo mais. As pessoas vão viver ao longo de muito tempo e os ajustes que nós precisamos fazer na aposentadoria são absolutamente centrais para que o sistema seja sustentável, que as contribuições consigam pagar os benefícios e que as pessoas possam continuar recebendo. E o prazo para a apresentação de emendas terminou ontem na comissão especial que analisa a reforma da Previdência. Os deputados federais apresentaram mais de 145 sugestões ao texto enviado pelo governo federal. E hoje, durante evento no Palácio do Planalto, o presidente Michel Temer garantiu que as mudanças em políticas públicas não vão retirar direitos já adquiridos. O presidente reafirmou que a reforma da Previdência é necessária para prevenir o país da falta de recursos. Por isso que nós apresentamos também, convenhamos, um caminho para salvar a Previdência, do colapso, para salvar os benefícios aposentados de hoje e dos jovens que se aposentarão amanhã. Isso, meus amigos, parece uma coisa... Será que é para tirar direitos de pessoas? Em primeiro lugar, não vai ter direito de ninguém. Quem tem direito já adquirido, ainda que esteja no trabalho, não vai perder nada do que tem. Mas é prevenir o Brasil do futuro, porque isso não são palavras apenas, são gestos concretos, são fatos concretos que estão acontecendo no país. Vejam o socorro que nós estamos buscando emprestar ao Estado do Rio de Janeiro, cujo fundo de Previdência levou o Estado do Rio de Janeiro esta situação dramática que está passando, de igual maneira, o Rio Grande do Sul, de igual maneira, Minas Gerais. E o ministro da Fazenda, Henrique Meirelles, conversou hoje com os jornalistas. Ele disse que a reforma da Previdência deve ser votada até abril e falou que está debatendo o tema com os parlamentares. Eu tenho feito reuniões com as bancadas parlamentares. Nós já fiz reuniões com bancadas de diversos partidos e continuarei a fazer na próxima semana. E eu estou notando que é uma discussão intensa, é uma discussão séria e etc., com muita preocupação, como deve ser, mas com uma participação muito grande. Existe um nível de presença e de participação e discussão nessas reuniões bastante intenso e numeroso. Então, acredito que é positivo. O ministro voltou a falar sobre a importância do ajuste fiscal feito pelo governo. O que vai resolver o problema, de fato, de todos, estados, municípios, cidadãos, empresas, é a recuperação econômica. O Brasil voltar a crescer, criar empregos. E isso vai gerar, não só aumento de arrecadação de estado, aumento de arrecadação de município, também aumento da arrecadação federal e a melhora do padrão de vida para todos. Para isso, é fundamental o ajuste fiscal federal. Nós ficamos por aqui. Podemos voltar a qualquer momento com outras informações ou às seis da tarde na próxima edição do Repórter NBR. Uma ótima tarde para você. Continue com a gente aqui na NBR, a TV do Governo Federal. Tchau. Tchau.